Música Durante sessão solene que contou com a presença de autoridades políticas e representantes da saúde de São José, a Câmara Municipal concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao Hospital Pio XII. A honraria proposta pelo vereador Ciborgue marca os 60 anos de serviços prestados à comunidade. Esperança, competência, eficiência e humanidade. São valores, presidente Shakespeare, valores. Valores em que assenta a visão dos cidadãos, dos profissionais, dos profissionais da saúde, que aqui fazem carreira dos gestores e de toda a equipe administrativa do Pio XII. Fundado em 1955 pelo Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, o hospital é referência na realização de procedimentos de alta complexidade. A unidade de saúde é administrada desde a fundação pelas irmãs do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Na solenidade, a Madre Superiora Sandra Notolini destacou a importância do trabalho dos médicos e colaboradores para a excelência no atendimento prestados pela entidade. Hoje eu fiquei pensando, doutor Fernando, nos inúmeros profissionais, médicos e não médicos, que já colaboraram com esta obra, ao mesmo tempo em que se estabeleceram em suas profissões, tornando seus nomes conhecidos graças também ao trabalho sério e sempre afinado com os propósitos de promoção da vida e da saúde de nossa gente. O evento realizado no plenário Mário Chous contou ainda com a presença do presidente do Legislativo, vereador Shakespeare Carvalho, o deputado estadual Padre Afonso Lobato e o tenente-coronel da Polícia Militar, Luiz Félix de Souza Júnior. Um vídeo em homenagem ao hospital foi apresentado durante a cerimônia. A comemoração de 60 anos do Hospital Pio XII foi embalada pelo som da orquestra Del Chiaro. A comemoração de 60 anos do Hospital Pio XII foi embalada pelo som da orquestra Del Chiaro. A comemoração de 60 anos do Hospital Pio XII foi embalada pelo som da orquestra Del Chiaro.